Salmo 127, versículo 1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o cintinela, irmãos eu posso usar de todos os meus artifícios, de todos os meus meios, mas a palavra de Deus está dizendo assim, olha que eu posso fazer de tudo, mas se Deus não estiver junto comigo no negócio vai ser vão, essa ministração ela fala sobre a nossa dependência de Deus, dependência em todas as áreas, sentimental, ela é espiritual, material, financeira, nós somos dependentes de Deus, Deus quer, eu já disse em uma outra oportunidade, que Deus quer que nós sejamos ricos, quer que nós sejamos abençoados, porquê que Deus quer isso de nós? Porque Ele quer usar aquilo que Ele nos dá em favor da sua obra, em favor do seu reino, porque Ele é dono do ouro, é dono da prata e quando nós vamos ao gasofilácio, vamos ali ao altar, entregamos o nosso dízimo oferta, Deus destrava de certa maneira a nossa vida material, espiritual e financeira, porque mostra nesse ato que é o mais difícil, para mim foi ser dizimício ofertante, ele diz assim, em vão vigia a cidade, em vão edifico, constrói a casa, se o Senhor não estiver no negócio, nesse primeiro versículo eu quero apresentar para você, que nós somos dependentes de Deus, e o nosso sucesso, em tudo o que formos fazer, está na dependência de Deus, eu quero passar para você uma informação, que Deus quer usar de mim e de você, tudo aquilo que Ele fornece, Deus Ele não quer que nós usemos e construamos com as nossas forças, mas Deus Ele quer estar no nosso negócio, Deus quer estar junto com a gente, Deus foi lá e colocou Adão e Eva no jardim, eles não tinham errado, não tinham pecado, não tinham nada, e Deus estava lá, e aí tudo bem, então vai, e a árvore está produzindo, claro que estava produzindo, porque Deus é perfeito, Deus não tem falha, mas Deus estava lá, e o que eu aprendo com isso? que Deus quer estar comigo, quando eu estou bem, e Deus quer estar comigo também, quando as coisas não vão bem, Deus estava com Adão e Eva, quando estava tudo bem, mas quando não estava bem, Ele apareceu lá, e quis conversar com eles, Deus nos ensina, que Ele é tanto presente, no bem ou no mal, quando a gente está bem, ou quando a gente não está, quando chegamos no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo de número 14, Deus começa a dar algumas orientações, de algo que Ele quer nos dar, para nos fazer abençoado, para que nos venha a ser protegido, de toda e qualquer coisa que venha sobre as nossas vidas, quando chega nesse capítulo 6, de Efésios, capítulo 6, versículo 14 ao 17, Deus está falando para vocês, olha, vocês precisam, nós precisamos, nos proteger, das coisas que Deus oferece, Deus aqui então, no versículo 14, Ele diz assim, está expôs firmes, singivos com a verdade, Deus então espera, e quer que nós venhamos viver uma vida de verdade, não uma vida de mentiras, irmãos, a mentira tem um pai, e a única coisa na Bíblia, que Deus deu a ele como pai, é a mentira, João 8, 44, Ele é o pai da mentira, e a palavra de Deus continua dizendo, que é singivos na verdade, singir quer dizer, esteja coberto, singir com óleo, esteja a verdade sobre você, e esteja também vestido com a couraça da justiça, Deus quer que nós sejamos justos, mesmo diante da nossa injustiça, no nosso conhecimento, nós devemos ser justos, justo com aquilo que nós recebemos, e justo com aquilo que nós também oferecemos, irmãos, é aqui, perde, cai por terra aquela lei de Gerson, de tomar e ter vantagem sobre tudo, irmãos, os direitos são iguais diante de Deus, aquilo que Deus preparou para mim, não vai servir para você, porquê? Porque Deus tem algo preparado para você, quer ver uma coisa? Deus preparou ali a roupa de guerra para Saúl, então Saúl fez a medida dele, e de repente Davi ia lutar contra o gigante, Saúl falou assim, olha Davi, homem pequenininho, coloca minhas armas, pega o meu escudo, pega a minha lança, pega a minha espada, pega aqui o meu colete, Davi não conseguia nem andar, Deus quer que nós venhamos buscar a Ele, para que Ele dê aquilo que Ele tem preparado, Deus tem tudo em seu celeiro, e quer nos abençoar, e eu creio que nesta noite, se essa palavra veio, é porque tem vidas aqui, que está com o coração aberto, e vai sair daqui abençoado, vai sair daqui abençoada, em nome de Jesus, o versículo seguinte, que é o 15, Ele disse, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, Evangelho da paz, Evangelho é visto como os quatro primeiros livros do Novo Testamento, Evangelho na Bíblia, chama-se de boas notícias, Evangelho é boa notícia, quando fala Evangelho da paz, é notícias de paz, é palavras de paz, ação que leva a paz, esse é o nosso objetivo, Evangelho da paz, o versículo 16 fala assim, embraçando sempre o escudo da fé, irmão, o escudo da fé, aí você fala assim, pastor, mas como o escudo da fé? A fé aqui, ela passa a ser uma proteção para aquele que crê, aí você fala assim, pastor, esse escudo da fé é meio difícil, como que eu faço para ter fé? A palavra de Deus nos ensina, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, você está levantando o teu escudo, sabe porquê? Porque você está ouvindo a palavra de Deus, o teu escudo está sendo levantado, o teu escudo está sendo fortalecido, a palavra do Senhor te reveste de proteção como escudo, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados malignos, você ouvindo a palavra de Deus, nasce fé no seu coração, o inimigo tenta jogar uma seta, um dardo inflamado para te fazer mal, aquilo vai bater na sua fé e vai cair por terra, palavras, hoje dardo inflamado não é mais aquilo do cupido errado, sabe? Mas é o dardo das palavras, são palavras que ofendem, palavras que matam, hoje essa palavra quando vai ser jogada contra você, depois que você sair daqui, essa palavra vai bater no escudo e vai cair, vai bater em você e vai cair, nenhuma palavra mais vai entrar na tua vida, porque nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer, porque esse escudo vai lhe proteger em nome de Jesus, amém? E ele diz ainda, o versículo 17, tomai também o capacete da salvação, capacete da salvação, porquê capacete? Pastor, será que naquela época tinha moto? Precisa de capacete? Esse capacete é algo que protege a cabeça, e no questão espiritual ele fala a proteção não daquilo que eu penso, irmãos, eu não sei a sua cabeça, mas a minha é milhão, eu estou pensando uma coisa aqui agora, eu estou aqui olhando, estou na cozinha de casa, de repente eu viajo para Israel, eu começo a ver o muro desamentado, daqui a pouco eu estou no shopping de novo, a minha esposa fala para mim, porque em casa eu tenho vários nomes, ela chega para mim e fala assim, mor, café, mor, açúcar, mor, farmácia, mor, eu fico com vários sobrenomes, às vezes eu não sei, então às vezes eu estou no shopping, ela fala mor, café, eu já estou imaginando lá a gôndola do mercado, irmãos, e todas essas viagens que eu faço, ela é colorida, eu consigo ver a imagem da embalagem do café que eu uso, colorida, e ao mesmo tempo que eu estou em casa, né, às vezes você, já aconteceu isso com você, se você falar que não, nós vamos orar e vamos expulsar esse espírito de mentira, você está em casa assim, né, alguém está falando com você e você de repente, viajou, fica parado assim, aí a pessoa, ô, 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 você viajou, você está em outro lugar, você estava que nem velório, você estava só de corpo presente, nós viajamos assim, e o que isso quer dizer? Por que eu falei tudo isso? Porque a nossa mente precisa do capacete espiritual, para que cuide e proteja a nossa mente, para que nós não venhamos pensar coisas erradas, e essas coisas erradas venham encontrar lugar do nosso coração, cuidado com os nossos pensamentos, meu irmão, eu não sei você, mas muitas das vezes, quando eu pensei em alguma coisa, por causa do pensamento, eu senti tremor, a mão suava, eu tremia, por causa de eu pensar em alguma coisa ruim, uma coisa errada que aconteceu no passado, há 20 anos atrás, alguma coisa que eu, aí eu pensava assim, ah, se essa pessoa aparecer dentro de mim agora, rapaz, aí você começa, não fala mais e começa a pensar, eu vou dar para ela uma caixa de chocolate, e vai ser da garoto, ah, vai ser, e eu vou pegar assim, vou abrir o plastiquinho, aí você começa a tremer, você fica nervoso, só de pensar você treme, e você fala assim, aí alguém chega, tudo bem, está tudo bem, eu não fiz nada, só de pensar, por isso que eu falo do capacete, esse capacete que está falando aqui, é um capacete que nos protege de perder a salvação, porque esses pensamentos irmãos, quando ele toma lugar no nosso coração, que ele inflama o nosso coração, deixa ali, sabe, a gente fora do sentido, quem nunca disse assim, ah, eu estava pensando no negócio, fiquei super nervoso, o que aconteceu? não fala comigo, o que aconteceu? depois você fala, não, é que eu comecei a pensar, ah, você pensou, capacete da salvação, por causa disso, por causa da falta de capacete de Deus, nós podemos perder a salvação, porque ele fala capacete da salvação, aí vem o outro, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, irmãos, deixa eu perguntar, espada, hoje eu tenho que pegar a espada com duas mãos, quem trouxe a espada? Aí pronto, eu abaixo e falo assim, quem trouxe a espada? Porque a espada, algumas pessoas não gostam, eu respeito isso, mas, eu tenho mais um agravante, eu tenho outro aqui ainda, e espada é a palavra a palavra de Deus, é aquela que você, quando é atacado, você busca uma defesa sobre aquele ataque, pastor, como assim? Jesus foi atacado, estando em jejum no deserto, lembra disso? O diabo falou para ele, ah, tudo bem Jesus, conheceu né? nós não vimos lá em cima, eu morei lá, eu era do céu também, satanás, o diabo, conversando com Jesus, então, você lembra que a gente andava sobre as brasas afogueadas e tal, Jesus vai direto ao assunto, sem trelelê, está vendo essas pedras? o senhor pode transformar em pão, é, mas nem só de pão vive o homem, ele se defendeu com a palavra, levou para o lugar mais alto do templo, o inimigo falou assim, olha, está escrito na tua palavra, né? que se você saltar de aqui abaixo, os teus anjos, se você dar a ordem aos seus anjos, ele falou, olha, não tentará o teu Deus, ele se defendeu com a palavra, essa é a espada, nós só vamos vencer o inimigo usando a espada espiritual, qual é essa espada, pastor? Usando a palavra de Deus, ah, usando a espada, essa espada não é para atacar, essa espada é para encontrar lugar e está escrito dentro de mim, dentro de você, ler a porção diária da Bíblia, eu acredito que todos aqui almoçam, todos aqui quando chegam no serviço, dependendo do serviço, tem até um cafezinho, um coffee break, depois sai para almoçar, aí depois do almoço, você volta, tem outro coffee break, ou você vai ali, ou toma um café, ou come um pãozinho de queijo, ou quem tem mais um, vai nos lugares mais famosos, eu em casa, ela é em casa mesmo, mas chega na noite, janta, aí chega mais tarde da noite, né? Aí você está assistindo um filme lá, aí você vai lá, faz uma travessinha de pipoca, uma jarrinha de leite com gengibre, né? Aí você fala assim, nossa, isso fisicamente você já está até com marcas de espiritualidade carnal, forma pneu, e as marcas espirituais? Você comeu, eu falei tudo isso, essa pessoa que não é você, é uma pessoa lá da Indonésia, ela faz tudo isso, só que espiritualmente ela parece um chassi de pernilongo, imagina um chassi de pernilongo, não se alimentou espiritualmente, não conversou com Deus, só lembrou de Deus quando um perigo, um caminhão passou lambendo assim, Jesus, obrigado Senhor pelo livramento, ele falou, é, estou te livrando todo dia, você que não lembra de mim? Nós devemos lembrar mais de Deus, Deus nos livra, Deus providencia a pessoa, Deus nos ajuda com pessoas, nós precisamos lembrar mais de Deus, a palavra de Deus nos faz não ser a pessoa que recebe, mas a palavra de Deus faz nos ser a pessoa que abençoa, todos nós gostamos de ser abençoados, mas será que todos nós gostamos de abençoar? Todos nós gostamos de receber presentes, haha, isso aqui eu lembro, certinho, foi fulano que deu, mas será que nós gostamos também de dar presente? Todos nós gostamos de elogios, mas será que nós gostamos de elogiar? Irmão, tem uma coisa em casa, eu vou falar para todos os homens aqui, ouça o que o Espírito de Osmir diz, presta atenção, a minha esposa, ela pode fazer qualquer tipo de comida, ela vai chegar para mim e falar assim, porque ela não me chama de Moro às vezes, ela me chama de Osmir, e quando ela escreve Osmir no WhatsApp, eu escrevo embaixo, Jesus, ela chega para mim e fala assim, Moro, parece que hoje ficou meio chegadinho no sal, Moro, ó, do jeito que eu gosto, Moro, hoje vai ter aquele, né, Moro, Moro, eu estava esperando isso, é de Deus, é de Deus, é de Deus, irmãos, muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós não fazemos, porquê? Porque a Palavra de Deus, não encontrou em lugar, encontrou um lugar na minha mente, na minha vida, para recebermos instrução dela, a Palavra de Deus ensina como plantar, a Palavra de Deus nos ensina tudo o que é necessário para viver bem nessa terra, mas nós vamos atrás de informações seculares, foi descoberto que o homem tem todas as propriedades da terra, mas quem falou para você que nós não sabemos isso? Deus já tinha falado em Gênesis capítulo 1, que Ele ia fazer o homem do pó da terra? A ciência está descobrindo aquilo que eu e você já sabemos, só que a ciência só toma a ciência, se ela provar pela ciência, nós já sabemos por causa da fé, a Palavra de Deus continua nos trazendo algumas orientações, Gênesis capítulo 3, o versículo de número 7, Deus, como eu disse, Ele fez o homem, colocou no jardim do Éden, o homem não tinha pecado, o homem não tinha problema, até que o homem caiu em pecado, e o versículo 7, depois do pecado, o versículo 7 diz que abriram-se então os olhos de ambos, então Adão e Eva começaram a enxergar aquilo que não era para eles enxergar, e percebendo que estavam as luzes, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, irmãos, todas as árvores, tudo o que tinha no jardim, era de Deus, foi Deus que fez, o problema é que por causa do problema que nós, de culpa que Adão e Eva estavam vivendo, eles resolveram esconder de Deus, se afastaram de Deus, porque todas as vezes que Deus, eu fico imaginando que todas as vezes que Deus chegava no jardim do Éden, eles vinham correndo que nem criança, ah, o papai chegou, ah, Deus chegou, o Senhor chegou, alegria, mas daqui a pouco aquele dia chegou, e eles não estavam ali, onde foram? irmãos, isso acontece com a gente, as vezes a gente vai se afastando um do outro, a gente vai se afastando de igreja, quer ver uma coisa que, já aconteceu inclusive aqui, tinha uma pessoa que sentava no primeiro banco aqui, aconteceu um problema com ela, ela passou para o quinto banco, não resolveu o problema, foi parar no último banco, do último banco ele não resolveu, foi embora da igreja, o que que isso quer dizer pastor, que todo mundo que senta, aqui na frente, é mais abençoado que senta lá atrás, não, não é isso que eu estou querendo dizer, eu estou dizendo que, essa pessoa em dado momento, ela estava perto do altar, e de repente ela foi se afastando, eu posso estar perto do altar, sentando no último banco da galeria, não é isso que eu estou falando para você, em questão de posicionamento dentro da igreja, posição geográfica dentro, não é isso, eu estou falando de coisas espirituais, que a pessoa, e o pecado, faz isso com as pessoas, fez isso, fez com que Adão e Eva, se escondessem, esconder de Deus gente, não é possível, e eles fizeram para si, proteção em folhas de árvores, eles pegaram aquilo que Deus criou, e se protegeram, mas Deus falou para eles assim, nina nina não, essa roupa que vocês fizeram, é roupa do pecado, essa roupa do pecado, que vocês prepararam, não vai cobrir o teu pecado, vocês vão continuar a ser o pecador, eu preciso preparar uma roupa para vocês, e o versículo 21, no capítulo 3 de Gênesis, diz assim, fez o Senhor Deus, vestimenta de peles, para Adão, e a sua mulher, e os vestiu, Deus então falou assim, olha, eu vou matar o animal, e desse animal, eu vou fazer a roupa para vocês, porque a roupa que você estava usando, é roupa do pecado, é roupa que vocês arrumaram, mas é eu que quero dar uma roupa para você, como ele deu o capacete, como ele dá o sapato, como ele dá o cinto, como ele quer dar tudo para nós, não é essa roupa, ele foi lá, matou um animal, o sangue, o símbolo de que alguém morreu por eles, para que desse cobertura a eles, a roupa é uma cobertura, e fez vestimenta para eles, quando nós chegamos no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 16, diz assim, eles proferiam ainda uma parábola, Jesus então, continua falando, dizendo, o campo de um homem rico, produziu com abundância, e, arrasoava, ficava muito alegre, consigo mesmo, dizendo, o que farei, pois, não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isso, derrubarei, os meus celeiros, e reconstrui, reconstrui, maiores, e aí, recolherei, todo o meu produto, e todos os meus bens, e direi então, então direi, a minha alma, tens em depósito, muitos bens, para muitos ando, descansa, come, e bebe, e regala-te, versículo 20, mas Deus lhes disse, louco, quando Deus falou louco, ele está falando assim, olha, você está fazendo os seus planos, a terra produziu, porque eu abençoei, o celeiro que você tem, e a madeira que eu deixei, e você está se apoiando, se alegrando, dizendo, que vai viver, vai viver uma vida regalada, direi a minha alma, não tem gratidão a Deus, louco, esta noite, te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será, é algo meu irmão, que, nós devemos parar para pensar, Deus, Ele quer ser o primeiro, da nossa vida, e quer nos dar bênçãos, em todas as áreas, da nossa vida, todos os homens, que fizeram a vontade de Deus, foram homens ricos, bem sucedido, mas precisaram, antes de tudo, colocar Deus, em primeiro lugar, Jacó, saiu o corrido dos irmãos, só com a malinha nas costas, falou para Deus, Deus olha, se o Senhor me abençoar, eu vou ser fiel contigo, serei fiel nos dizios, nos oferta, irmão, leia o texto, e vê lá, lê Gênesis, e vê como que ele voltou, cheio de bênçãos, de dar uma grande quantidade, de animais, para o próprio irmão, Isaú, ele foi para lá, a pessoa falava assim, olha, a partir de agora, que nascer branquinha minha, ele falou assim, nascer pretinha, branquinha sua, pretinha minha, não só nascer daquela cor, que era dele, porque Deus estava no negócio, porque aquilo que, ele colocou em primeiro lugar, foi Deus, e a palavra dele, e tem algumas orientações de Deus, que agindo Deus, ninguém impede, Deus estava no negócio, e esse homem, estava confiando, em tudo que ele estava fazendo, mas Deus, não aparecia, no negócio dele, irmão, nós precisamos, convidar Deus, para ser nosso sócio, Deus ser o conselheiro, Deus ser o administrador, Deus ser ali, sabe, o tesoureiro do negócio, porque Jesus e Pedro, um dia, chegou diante de um lugar, que tinha que pagar o imposto, e os dois, estavam com o bolso vazio, tinha uma duplicata, para pagar lá, chegou diante do banco, e falou assim, ó, que vocês não passam não, tem que pagar, aí Jesus, mateu a mão na, na sua carteira, Pedrão, falou assim, se o senhor não tem, que é o mestre, imagina eu, estou lascado, ele falou, Pedro, você sabe pescar né, pesca um peixe lá, e a hora que você pegar o primeiro peixe, abre a boca dele, vai ter um dinheiro, para pagar o meu e o seu, irmão, o sócio de Pedro, era Jesus, faltou finanças, sabe que Jesus direcionou, vai pescar, quando Deus é sócio, daquilo que você está fazendo, a provisão que você precisa, virá, Deus dará direção, Deus suprirá a sua necessidade, olha aí a palavra, toma posse dela, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz assim, Davi porém disse aos filisteus, aí nós chegamos diante, daquela guerra, de Golias, o gigante, diante do povo de Israel, aí aparece Jesus, aparece, sai daí, agora não é a sua hora Jesus, agora é o de Davi, chegou Davi ali, aquele gigante, ele pegou as pedrinhas, com todas as orientações, tudo aquilo que nós conhecemos, e Deus não queria, que ele lutasse, com as armas de outra pessoa, mas que lutasse, com as armas que ele tinha, olha o que eu quero falar para você, aquilo que você tem, já é uma arma de vitória, aquilo que você já tem com você, é sua arma de vitória, contra os gigantes, contra os problemas, eu não sei o que é o seu gigante, mas a arma que para você vencer ele, você já tem, a única coisa que nós precisamos, é adotar a mesma postura, o mesmo posicionamento, que Davi tomou, Davi aqui, em 1 Samuel 17, Davi porém disse ao Filisteu, tu vens a mim, com espada, e com lança, e com escudo, eu porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado, irmão, sabe quem, nessa hora, passou a ser um aliado, um parceiro de guerra, de Davi, Deus, porque ele está falando assim, olha, eu não estou indo contra você, na minha força, você vem com a sua espada, você vem com aquilo que você tem, você vem com a tua força, você vem com as suas armas, mas eu, vou em nome do Senhor dos exércitos, tem alguém, tem alguma coisa que Deus não faz, tem alguma coisa que Deus não vença, então eu quero te orientar, tudo que você for fazer, fala, Deus, vem comigo, e isso me faz lembrar, me veio agora, da menina lá de Campinas, que os amigos, já estava alto, talvez em bebida, parou na porta da casa, para pegar a moça, a mãe da moça, falou assim, filha, que Deus te acompanhe, como todo mundo fala, vai com Deus, vai com Deus, ela falou assim, mãe, se Deus quiser ir, ele tem que ir no porta-malas, e vai procurar no YouTube, o acidente, amassou tudo que te amassar, morreram todos o carro, o porta-malas não amassou, e diz que tinha uma bandeja de ovos, dentro do porta-malas, não quebrou nenhum, e nem saiu da bandeja, ninguém explica a Deus, Deus está no negócio, se alguém falar para você, vai com Deus, fala assim, eu quero, eu tomo posse, você é uma bênção, irmão, quando alguém fala que você é uma bênção, é que você tem as bênçãos, tanto materiais, quanto espirituais, é completo, que Deus te abençoe, quando nós declaramos isso para alguém, que Deus te abençoe, eu estou declarando, a sua vida é abençoada, na vida material, e na vida espiritual, então nessa noite, que Deus te abençoe, amém, hum, tomar posse, então ele foi, e venceu, nós conhecemos a história, em Salmos 20, versículo 7, diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém, nos gloriamos, em o nome do Senhor, nosso Deus, muitos podem confiar em tudo, meu pai um dia dizia assim, olha, eu não confio, nem na roupa que eu estou vestindo, porque ela pode rasgar, irmãos, e outro dia eu passei, ali, subi na escada, não tinha terminado ali, deu uma enroscada, na minha camisa, deu, que fez aquele furinho, sabe, agora vocês vão saber, mas, nem minha mulher deve ter percebido, ela deve ter percebido, de certeza, é um furinho tão pequenininho, eu gosto tanto da camisa, e se você me ver, com uma camisa furada, não pede para eu tirar não, me dá outra, eu gosto daquela camisa, sabe, foi ganhada também, não tem problema com isso, mas, meu pai dizia, não confie na própria roupa, irmãos, quanta das mulheres aqui, já não ficou sem salto de sapato, tem umas grades abençoadas, no centro da cidade, que você está andando assim, aí de repente, dá aquela, aí, aí você anda, não, quem nunca aconteceu isso, confiou no sapato, perdeu a sola, nós devemos confiar em Deus, não confie no carro, no dinheiro, Deus, dinheiro é bom, eu tenho que zelar por ele, tenho que cuidar dele, tenho, mas a nossa confiança, de sabedoria e tudo, está em Deus, e eu quero concluir aqui, lendo de novo, Gênesis capítulo 3, só que agora no versículo 9, diz assim, depois do pecado, depois que eles tinham cozido, ali a folha, para cobrir o pecado, a palavra de Deus diz assim, chamou o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou, onde estás? Irmãos, quando Deus me deu esse versículo, Ele pediu para eu perguntar, para a igreja, na questão espiritual, meu irmão, no seu relacionamento com Deus, onde você está? Você está escondido, porque alguma coisa, não aconteceu como você queria? Onde você está, no relacionamento com Deus? É o que Deus me, colocou para perguntar para a igreja, e talvez perguntar para você, que está me assistindo agora, nós estamos no dia 21 de setembro de 2018, talvez você está assistindo, esse vídeo, em 2029, mas onde está a sua vida agora? nós devemos parar, para saber o nosso relacionamento com Deus, onde Ele está, avaliar a situação, como Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, ele deu uma volta, ele analisou todos os ossos, é o momento, de nós analisarmos a nossa vida, saber onde nós estamos, às vezes Deus, nós estamos em um ambiente de Deus, em uma igreja, como Adão e Eva, estavam no paraíso, mas esse ambiente de Deus, nós estamos vivendo fora desse ambiente, porque nós estamos escondidos, no mundo espiritual, nessa noite, Deus então, quer nos confrontar, e trazer ali, para que a gente venha responder, para Ele, não para o pastor, ou para outra pessoa que está aqui, mas no mundo espiritual, no seu caminhão, onde você está? E o último versículo, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, Deus quer pegar, aquele que está no monturo, aquele que está no pó, e quer colocar no lugar mais alto, e falar assim, esse é o meu servo, talvez Ele não vai dizer, viste o meu servo Jó, não, Ele vai dizer, viste o meu servo, ou a minha serva, e vai dizer o teu nome, sem querer, nós estamos escrevendo, Atos 29, o livro 29 de Atos, que lá é até 28, mas nós escrevemos o 29, que os nossos filhos, está vendo na nossa vida, aquilo que a palavra diz, então nós, como exemplo, para a comunidade, onde a gente vive, as pessoas estão olhando para nós, e falando assim, olha, vou comentar de ser a pessoa, a nossa vida é um exemplo, a nossa vida está sempre, todo o tempo analisada, tem pessoas olhando para nós, e você chega e fala assim, ah, eu vi você, que nem outro dia, eu estava aqui, e, encontrei uma pessoa na rua, e ela falou para mim assim, outro dia eu te vi lá, passando em cima do viaduto, da Vila São Paulo, você mora para aquele lado? Não, o que você está fazendo lá? Ah, eu fui no não sei o que lá, eu vi você passando, nossa, você me viu lá, eu moro lá, vou lá no parque residencial, condomínio fechado, Jardim Vila São Paulo, irmãos, quantas pessoas, às vezes não passam por nós, não cumprimentam, mas depois encontram com a gente, e falam assim, eu te vi lá, e tem algumas coisas, que pessoas de repente, podem ver uma outra, no lugar que não deveria estar, como cristã, e às vezes nem comenta, mas nós somos vistos, nós somos ali vigiados, e nós precisamos vigiar, humilhar-vos, o versículo 7 diz assim, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, Adão e Eva, quando foi se esconder, por causa da coisa errada, que tinha feito, deveria ter chego para Deus, ansiosamente, e falar assim, Deus, foi bom que o Senhor chegou, eu preciso falar, sabe daquela árvore, que o Senhor falou, então, tinha uma cobra falante, que não é aquele programa, de televisão, do canal 5, aqui da nossa região, aquela cobra, ela me convenceu, o que que eu faço agora, Senhor? Eu fico imaginando, o que que Deus iria falar, para Adão e Eva, qual seria, a resposta de Deus? O que que Deus iria fazer com eles, se eles confessassem? Irmãos, é algo que a Bíblia não diz, mas a palavra de Deus, nos permite, a fazer a nossa construção, para o céu, para cima, em relação a isso, nós devemos olhar, para a nossa vida, e de repente, assumir, mostrar para o Senhor, olha, eu estou aqui, estou escondido, eu errei, eu estou dentro do ambiente, como o paraíso, mas eu estou, escondido, dentro desse paraíso, eu estou dentro da igreja, mas eu estou escondido, de alguma maneira, nós precisamos, nos apresentar, nós precisamos ser ali, a vitrine de Deus, mostrar para as pessoas, a nossa dependência, meu irmão, se você olhar para a Bíblia, se você olhar para Davi, Davi adulterou, Davi mandou matar, a mulher do cara, e é o nome citado, um homem segundo o coração de Deus, Pedro negou Jesus, e o Pedro, quando pregou, quase três mil almas, converteram, meu irmão, se você for olhar, teve um monte de pessoas, que erraram na Bíblia, mas chegaram diante de Deus, e fizeram, mostraram para Deus, a sua dependência, e foram vidas, usadas por Deus, irmãos, quem é a Raabe, a prostituta de Jericó, ela faz parte, da descendência de Jesus, ela deve ser, a tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatara, avó, de Jesus, pessoas, pessoas, que as vezes, o mundo desprezava, mas Deus valoriza, E Deus nessa noite quer te valorizar Você tem valor Não deixa ninguém te denegrir Te colocar para baixo Porque você teve Eu, nós tivemos custo de sangue Seja dependente de Deus Dependa do Senhor E tudo que foi ministrado aqui Você será mais do que vencedor em Cristo Jesus O Senhor nos promete isso Amém Passei um minuto lá Se eu não tiver o seu perdão Eu quero que você jejue por mim, viu Próxima vez eu fico dentro do horário Irmão, mas eu precisava concluir Mostrar a dependência de Deus E Deus quer sempre nos dar Ferramentas de vitória Quando Deus matou aquele animal Para fazer a roupa, Ele estava falando Teu pecado está coberto pelo sangue do animal que morreu Deus estava protegendo Deus é contigo, viu Não importa a situação que você está vivendo Deus quer te tirar disso aí Quer te levar para o lugar mais alto O lugar que te exalta O lugar que você fica ali Sabe, longe da lama Longe daquilo que poderia trazer condenação Vamos ficar de pé um pouquinho O lugar que te levou Para o lugar que você está vivendo Obrigado.